Gabriel, nós conversamos com o Chris antes e ele disse que, embora você esteja undefeado, ele se sente que alguns desses oponentes ainda não estão no seu calibre. Como você sente que o Chris está sobreviver a você um pouco? E como você sente que isso é a parte da parte mais difícil do seu desafio na sua carreira? O que você acha dessa colocação dele? Cara, eu treino para chegar no nível de todos os meus oponentes. Com ele não vai ser diferente. Na sexta-feira eu vou provar que eu treinei e vou estar melhor que ele. Eu treino e estou pronto para competir no nível de cada um dos meus oponentes. No frio de noite não vai ser diferente e eu vou garantir que ele se mostre. Excelente, obrigado Gabriel, boa sorte e obrigado Eduardo pela tradução. Então, como experiente como o Chris Wade é, um dos homens mais experientes no roster, o que você vai trazer para a mesa que ele nunca viu antes? O que você antecipa trazer aí no seu jogo para surpreender o Chris Wade, um cara muito experiente, um dos pesos penas mais experientes aí do plantel da PFL esse ano? Cara, ali em cima é um jogo, então vence quem acerta mais. Eu já estudei bastante ele, o jogo dele e eu acredito que eu vá acertar mais que ele nas brechas que ele deixar para mim. Qual foi a sua reação quando você descobriu a mudança do oponente? Cara, eu fico feliz sempre. Quando eu ganho uma oportunidade dessa, não tem como não estar feliz, independente do meu oponente. Eu vou chegar lá e vou sair com mais uma vitória. E a última pergunta dele é, essa vai ser a sua quarta luta em seis meses. Você está gostando desse ritmo? Cara, eu amo isso, cara. Eu amo meu trabalho, eu amo minha profissão, amo o que eu faço aqui todos os dias e estou pronto para fazer as cinco lutas no ano. Isso é o que eu vivo para mim. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço e estou pronto para lutar cinco vezes em um ano. Obrigado, galera. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Oi, cara. Eu sou o Penran Korda do Combat Sport UK. Na última vez que você pegou uma legenda no esporte, um lutador muito respeitado, Marlon Moraes. O que você tirou do seu ganho contra ele? E, sim, o que você tirou do seu ganho? O que você extrai da sua última luta contra uma referência aí do esporte, Marlon Moraes? Ah, cara. De toda luta, eu consigo extrair alguma coisa boa, entendeu? Eu arquivo isso para o meu jogo e tento evoluir bastante. Eu vivo numa evolução constante todos os dias e estou provando lá em cima para o mundo. E eu espero extrair o mesmo em termos de aprendizagem de cada luta. Eu sinto que estou desenvolvendo depois de cada luta e eu espero mostrar isso no frio. E você falou comigo sobre o match-up do Chris Wade. O que você acha dele como um luta? E o que você acha da sua última performance? O que você acha do Chris Wade como um lutador e o que você achou da sua última performance? Cara, o Chris Wade é um cara muito duro, entendeu? Ele também treina muito para correr atrás desse prêmio. E eu vejo muitas brechas no jogo dele. E é onde eu vou golpear e vou acertar para sair com a minha vitória. Ele é um adversário e durável. Ele trabalhou muito bem. That said, I've noticed a lot of gaps in his game plan. And I've worked hard to be able to capitalize on those. Thank you and good luck. Jay Christian. Gabriel, boa tarde. How are you? Boa tarde, tudo bem. E você? Cool, cool. Jay Christian Gary, o Focus Fights Audio, just got a couple of questions for you that I hope Eduardo will help lessen down. But when it comes down to this fight against Chris Wade, have you studied any tape on him? Assistiu o Fita? No oponente, no Chris Wade? Eu sempre assisto, né? Como eu falei, esse é um jogo. Então, a gente tem que sempre estudar o jogo para a gente tentar ser o melhor. Então, eu estudei bastante ele e eu tenho certeza que eu vou sair de lá vitorioso. Absolutamente. Nesse jogo, você tem que ficar literário, você tem que continuar estudando. E eu fiz muito disso para garantir que eu mantenho desfato no frio de noite. Você sente que essa vai ser uma luta difícil ou fácil? Ah, eu treino sempre para enfrentar o melhor. Então, as coisas que acontecem lá em cima é a consequência do trabalho que eu faço. Então, não subestimo nenhum oponente meu, mas estou pronto para todos. I don't underestimate a single one of my opponents, não estou tentando empurrar o melhor. Mas quando você ganha o milhão de dólares no final, se você conseguir ganhar o campeonato, o que você esperava que os fãs pudessem entender sobre a sua jornada para o milhão? O que você espera passar para os fãs como um campeão aqui da PFL sobre a sua jornada? Ah, eu espero sempre ser uma inspiração para as pessoas que estão começando e vindo de onde eu vim e dizer que tudo é possível. Basta a gente querer. Eu vejo que eu sou uma inspiração para as próximas gerações, particularmente pessoas que vêm do mesmo background que eu fiz. E é só uma questão de, you know, acreditar, acreditar em você. Eu vejo, eu vejo. Bom, além disso, Gabriel, melhor habilidade, melhor habilidade, melhor habilidade, melhor habilidade para você. Eduardo, obrigado pela tradução. All right, Mari. Hey, Gabriel. This is Mari from Wizards Media Coverage. Congrats on making your first PFL playoffs in your first season. How are you feeling leading up to this fight? Parabéns de chegar nos playoffs na sua primeira temporada. Como é que você está se sentindo em relação a essa luta? Cara, eu me sinto muito bem, cara. Eu corri atrás de tudo isso que está acontecendo. Então, eu estou muito feliz com essas conquistas e esse é só o começo. I feel great. I'm extremely happy with these accomplishments and this is just the beginning. Compared to your first fight against Jesus Pinedo, which was an absolute war. How do you see this upcoming fight against Chris Wade going? Como é que você... Como é que você espera? Como é que você antecipa essa luta acabar? Cara, eu busco sempre o nocaute ou a finalização, mas eu estou com a mentalidade 100% focada em trazer minha vitória e continuar minha trajetória atrás desse prêmio. Well, I'm always looking for the finish, knockout or submission, but I'm laser-focused on winning, moving on and securing the big prize. And last but not least, what threats do you see in a fighter like Chris Wade compared to Mobleed? Quais são alguns dos riscos aí que você vê em lutar contra um cara como Chris Wade? Quais são pontos fortes do jogo dele que você não via no seu oponente anterior, no Mobleed? É, cara, o Mobleed, ele luta mais na segurança, entendeu? E mais o Chris, ele tem uns golpes também, ele é um wrestler, eu acredito que ele possa querer agarrar, só que a gente treinou bastante para fazer esse antejogo e vamos fazer ele errar bastante para a gente poder acertar em cima disso. Well, Mobleed is a high-level wrestler and I feel like Chris Wade exposes himself more and is a little bit more dynamic and that's what we've, that's a strategy we've worked on to ensure that we come out of there victorious. Thank you so much and good luck this Friday. All right, last question, Eddie. Eddie, are you with us? There you go. I'm here, sorry about that. Good morning, Gabriel. My name is Eddie Law from KSAD Press. You've said before that you feel like you improve more emotionally than you have technically. How important is it going to be that you're centered emotionally against a guy like Chris Wade? Repeat the question, I'm sorry. Oh, Gabriel, you said before that you've improved more emotionally than you have technically. How important is that going to be in your fight against Chris Wade? Você falou anteriormente que você sentiu melhoras maiores na parte emocional do que técnicas até na sua parte. quão importante você sente que isso vai ser numa luta contra o Chris Wade? Cara, a luta ela fica melhor quando a gente está muito bem preparado, entendeu? Mentalmente e fisicamente. Eu acredito que eu estou 100% mentalmente e fisicamente para essa luta. Então, vou chegar lá e mostrar todo o trabalho que eu fiz nesse game. nessa luta eu sinto que eu estou extremamente bem preparado both físicamente e emocionalmente e eu espero para mostrar isso. Ok, e o último para mim. Há um record que você extra pressão em você para entrar nessa luta? Tendo o cartel invicto você se sente ainda mais pressionado? Não levo pressão nenhuma. Como eu falei, eu trabalho muito duro há anos, estou colhendo agora os frutos de todo o trabalho que eu fiz. Eu não boto pressão nenhuma, eu só chego lá e faço como fazer. Eu não sinto pressão nenhuma. Eu estou trabalhando duro ano por ano para ser como sucesso como eu estou agora. Então, eu espero até a próxima de novo. Ok, então, bem-vindo. e bem-vindo, para você, para você, para você, para você.